Caio Mix Tacando marcha em cima de marcha na mente Cachaça, não sou bom, recebe Três dias virado, desabilitado Tacando marcha em cima de marcha na mente Fumaça, não sou bom, recebe Três dias virado, desabilitado Abrimos as caminhadas com chave de ouro Vinte e vinte e três, nós longe do sufoco Amanheci em Fortaleza e o som tá caloroso Roncaria ao mar azul, Jesus é poderoso Me considero grandes momentos para não serem esquecidos Eu sou jovem, tenho meu coração bandido Na Rádio Oeste esticando esse nivus Maloqueira de alto-falante, raridade virou visto E o que o Igor tá pensando se fé é isso Duas bebendo escândalo querendo os nisos Cadu é bigode, hoje tá comigo Quebramo o camarote, deixamo de bico os bico Marcha em cima de marcha Marcha em cima de marcha Vinte e vinte e três, é guia as taça Um brinde a vida, pro alto solta essa fuma Marcha em cima de marcha Marcha em cima de marcha Vinte e vinte e três, é guia as taça Um brinde a vida, pro alto solta essa fuma Tacando marcha em cima de marcha Todo dia alguma que sonhou comigo Eu não durmo sozinho como era antes Várias comodidade eu verão conquistando Até chegar aqui eu já corri bastante Vivendo intensamente, versando e rimando Comprando o que antigamente era distante Poxa ou maquilar Lacoste, uma Nike, uma panção com piscina, lada e hidromassagem Vinte garota de mente, atitude selvagem Tapa, ameada, é tudo nosso, cai atividade A cota é marcha, por cima de marcha Nós de tudo destino, ela fala, não para Eu vou tacar com força, pedido das danadas E sem ter compaixão, que a vida é uma coisa que passa A cota é marcha, por cima de marcha Nós de tudo destino, ela fala, não para Eu vou tacar com força, pedido das danadas Sem ter compaixão, que a vida é uma coisa que passa A cota é marcha Tacando marcha em cima de marcha na mente Cachaça no sobo, recebe Três dias virado, desabilitado Tacando marcha em cima de marcha na mente Fumaça no sobo, recebe Três dias virado, desabilitado Quero viver a vida, cola com as felina Queima a verdadeira e teme a conta nas Maldívia Conta a minha história, pros meus filhos e pras minhas filhas Que nós embaçava e matacava nas antigas Analisa, que hoje nós tá outra picadilha Só que meus quebrada ainda é o mesmo das antigas Que já jogou bola comigo, soltaram pipa Ficaram felizes com a garrafa de tuba aí E hoje, ao invés de tuba aí, nós vamos de gold Em vez desse pime que toma game, oh, blé Comédia parasita que nós nunca foi, né? Nunca foi, já é, e hoje Minha vida deu uma volta de rodar de cante Eu escutei minha nova no saldo falante Eu coloquei mais fé na oração da minha mãe Sonhei com meu poção de... Primeira dificuldade me batei de pé O foco é a melhor, eu nunca fui usar Hoje eu vou beber por aí, a vida é breve Progresso, atividade, os pé é que eu tô de greve Ela não esquece Três dias virado, desabilitado Três dias virado, desabilitado Você já caiu mix Caiu mix Eu quero mais, eu sei, hoje, mais eu não é Mez, puxas, eu sou e sou e sou e sou Três dias virado, desabilitado Eu quero mais, eu sei, hoje, mais eu não é Mez, puxas, eu sou e sou e sou e sou Três dias virado, desabilitado Três dias virado, desabilitado